Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça mantém indenização para pais de jovem morto em acidente de trânsito. O colegiado confirmou o acórdão que estabeleceu indenização por danos materiais e morais no valor de 400 mil reais para os pais de um jovem que morreu depois de bater em um bloco de concreto enquanto dirigia por uma avenida que estava em obras. Na ação contra o município de Manaus e a construtora responsável pela obra, os pais da vítima alegaram que o acidente ocorreu por falta de sinalização e de iluminação na rua, que teve o traçado modificado por conta das obras poucas horas antes da batida. O Tribunal de Justiça do Amazonas manteve a condenação da primeira instância, mas excluiu a obrigação de pagamento de pensão mensal vitalícia e reduziu a indenização por danos morais de 2 milhões para 400 mil reais. Em recurso especial ao STJ, os pais do jovem pediram o aumento no valor da indenização e o direito de reparação de forma individualizada e não em favor do núcleo familiar. Os réus também recorreram. A construtora alegou cerceamento de defesa e o município sustentou ser apenas contratante do serviço realizado pela empreiteira. No julgamento, a segunda turma acompanhou o voto do relator, ministro Francisco Falcão, e negou o provimento ao recurso especial da família da vítima por entender que as razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos do Acórdão do Tribunal de Justiça. Também foi negado o provimento ao recurso do município porque o colegiado entendeu que a condenação imposta se baseou na falta de cumprimento do dever de fiscalização das vias municipais. E o recurso apresentado pela construtora não foi conhecido pela turma, aplicando a súmula 7 do STJ, que proíbe o reexame de provas.